E aí Também todos os dias Escreve os dois canais reagindo A gente tá lá e aqui De domingo a domingo Então escreve tudo aí Continua dando vídeo lá Pelo Google, Facebook, Twitter E Discord daqui na descrição E bora com a conferência Vídeo aqui 3, 2, 1 E play Tá legal Acho que isso daqui Vai ser bem esquisito Mas vocês vão conseguir entender Do que eu tô falando Resoling E eu tenho um canal de teorias E hoje é dia de falar Sobre um jogo estranho Da internet Peculiar e bem curtinho Que chamou a minha atenção E a de muitas pessoas Pela sua História Entre aspas Esquisita E pelo belíssimo disfarce Que o jogo faz Com seu visual Extremamente fofo E que não levanta suspeitas Hoje é dia de falar Sobre a padaria da Bonnie Ou Bonnie's Bakery Beleza? Se você não conhece o jogo Bom, é um jogo bem curtinho Então senta aí Pega um lanchinho Pra poder assistir o vídeo Beleza? E Vem Comigo Lembrando antes de começar o vídeo Não esquece de deixar um like aí Compartilhar o vídeo Com algum amigo seu Porque isso ajuda bastante O canal a crescer Beleza? Vamos nessa Bonnie's Bakery Bonnie's Bakery Tem um visual bem fofinho E uma história que começa De certa forma Bem de boa E bonitinha até Com uma garota Chamada Bonnie E varrendo o chão E varrendo o chão do seu restaurante Bem tranquila Enquanto espera Pra poder abrir a sua padaria Esperando que seus clientes Viessem Pra poder comprar coisas com ela Ela logo abre a padaria E seus clientes aparecem No que parece ser um mundo Super fofinho De amor e alegria Tudo é rosa Bonitinho E os animais Que aparecem Inclusive São todos super fofos O começo desse jogo aqui É praticamente Uma cozinha Só que com ursinhos E outros animais Antes de começar de fato O jogo A gente tem uma pequena cutscene Onde Bonnie conversa Com o seu melhor amigo O urso É O nome dele é urso É urso Não parece que os animais São muito criativos pra nomes né Basicamente o melhor amigo Dela conversa Pra poder pedir pra ela Uma das receitas Dos seus bolos Pra que ele possasse Tentar fazer em casa Etc Já que é muito gostoso E ela obviamente Fala que não Porque um grande chefe Nunca revela seus segredos Então o dia Começa No maior estilo Vila mágica Café mania Sabe aqueles joguinhos De orkut De restaurante E ficar gerenciando O restaurante Que tinha antigamente Então é praticamente Tipo isso Você vai fazer as comidas Vai ver as receitas E vai tentar servir O máximo de pessoas possíveis Sim Esse pedaço aqui Pode influenciar Em alguns finais do jogo Só que a gente chega Nisso mais pra frente As coisas aqui Vão começar a te chamar A atenção Já nessa fase Bem inicial do jogo Visto que as comidas Usam alguns tipos De ingredientes estranhos Quando você começa A preparar as coisas Você vai perceber Que a Bonnie Usa alguns ingredientes Como por exemplo Bom Todas as comidas dela Tem uma parada Literalmente chamada de Reds apenas Que não tem descrição É literalmente A cor vermelha E existe um ingrediente Muito específico Dentro do lugar Chamado gordura Enfim Por enquanto Não é nada tão absurdo Assim É um mundo de magia O que impede De você ter uma cor Que também é um sabor Aparentemente Logo depois de você Terminar esse rolê todo E atender todos os clientes E acabar o dia Basicamente Existe a possibilidade De você conseguir Três conversas Com seu amigo urso Dependendo do quão bem Você foi nas entregas Se você for meio bosta Ele não vai te falar nada Se você for mediano Ele vai te falar algumas coisas E se você for muito bom Ele vai falar pra você Uma coisa E uma informação Minimamente esquisita Daquele mundo Dizendo que recentemente Ele tem estado Bastante preocupado Com o desaparecimento De muitos animais Nos últimos meses Parece que muitos animais Têm desaparecido De repente Por conta de alguma Coisa misteriosa Como se eles simplesmente Tivessem sido apagados E não conseguem encontrar Nenhum vestígio deles A Bonnie acaba ficando Um pouco desconfortável Com essa conversa Diz pra ele se cuidar E é isso A vida segue Claro Até que a tela se apaga E essa é a parte louca Depois que essa tela se apaga E ela volta O jogo simplesmente Vira outra coisa Os cenários do jogo São mudados Para algo mais Indimensional E aí a gente acorda No porão Da Bonnie Nós jogamos Como um novo Semana aqui Que foi capturado por ela E o porão Observando ele Fica bem óbvio Que a Bonnie É o responsável Pelos desaparecimentos Sumindo com os animais Para poder usá-los Como ingredientes Eu não falei E agora A gente precisa sobreviver E fugir daqui Fugindo de uma Bonnie Com um facão de assassina Que inclusive vale destacar Cara Quando você vê ela no 2D Ela parece super pequenininha E fofa E olha quando você vê ela no jogo Nossa ela é gigantesca Nossa que esquisito Enfim É aí que o jogo de fato Começa nos mostrando O que ele é De verdade E uma boa pasta de lore Aqui Eu acho que esse é um elemento Extremamente interessante Que eu com certeza Não tinha visto Nos últimos 500 jogos De terror que eu joguei Uma coisa que com certeza Fez esse jogo Funcionar muito bem E muito melhor Do que qualquer pessoa Pudesse esperar Foi com certeza O elemento surpresa Que acabou deixando Esse jogo muito famoso Na internet Inclusive Em nenhum lugar Na propaganda do jogo Nas páginas Ou algo do tipo Dizia que a panaria de Bonnie Tinha alguma mínima referência A terror psicológico Terror gráfico Ou alguma coisa do tipo Só dizia que ele era um jogo fofinho De você fazer comidinha Pra ursinho E era só isso Era só um jogo De fazer comidinha Pra ursinho Então eu acho que deve ter sido Extremamente interessante Pra alguma criança Aleatória de 8 anos Que baixou esse jogo Achando que ela ia jogar Um joguinho de restaurante E aí do nada Porão Celas Carne Sangue exposto Quantas crianças Você acha que esse jogo Traumatizou já Eu chutaria muitas Ok então O jogo parte Pra esse lado Mais terror da história Os objetivos aqui São variados Já que a gente tem 6 finais disponíveis Pro jogo Bastante até E a hora do jogo Da real Ela é bem simples Aqui também Eu realmente achei Que por conta Desse elemento surpresa Eles colocariam Alguma coisa bem Tenebrosa Ou algo do tipo Pra explicar o final No entanto Temos apenas 5 cartinhas Diferentes no cenário Feitas de papel Que basicamente São páginas Do diário da Bonnie Então basicamente A gente tem toda A backstory dela Contada dentro Desses papéis Pelo que podemos entender Aqui não tem um ponto De reviravolta A Bonnie sempre parece Ter sido uma pessoa Meio psicótica Já que não tem algum momento Onde ela começa A ficar do mal Ou algo do tipo Simplesmente A situação não parece Ter pedido isso ainda Pelo que a gente pode entender Quando ela abriu a padaria Ela era entre aspas Uma pessoa normal Ela literalmente Só queria abrir uma padaria Mas aí não funcionou Conforme as páginas passam A gente vê que a culinária Dela era uma bosta As pessoas não gostavam Da culinária dela Muito menos os animais Até que em certo ponto Ela fica dias Até semanas Sem nenhum cliente E ela pensa em fechar a loja Nesse mesmo dia Inclusive O coelho e o filho Aparece Ela tenta ajudar o coelho Mas ela fracassa Porque ele já estava bem ferido Nisso Ela basicamente Acaba matando o coelho Sem querer Não me pergunte Como ela fez isso Porque não está muito bem Descrito na página A gente só consegue entender Que ela fica bem em choque Por ter matado o coelho E ela precisava Se livrar das evidências Digamos assim Em um ataque de desespero Ela simplesmente decide Misturar o resto do coelho Com outros ingredientes E fazer uns pão Uns bolinhos de queijo Vai Quem que ia descobrir E o mais herói E esquisito de tudo Nesse universo É que literalmente Um animal aparece Para poder comprar Ele sente um cheiro Muito bom Vindo da cozinha dela E os animais Conforme os dias passam Começam a entrar Cada vez mais na padaria Até que em certo ponto Eles são praticamente Viciados em comer As coisas que são feitas Dentro da padaria da Bonnie Claro que a custo De se tornar uma Bela serial killer Ela conseguiu Tudo que ela sempre quis Mas Meu Deus do céu Que lore Esquisita Enfim Como eu falei para vocês A história é bem simples E ela contém Seis finais disponíveis Obviamente Vários deles são finais ruins Um deles onde você foge E você morre Por exemplo Um deles onde você foge E conta para as pessoas O que aconteceu E deixando provas o suficiente As pessoas vão atrás da Bonnie Ela foge da cidade E acaba ficando Sem punição alguma Um detalhe em relação a essa Inclusive É que o começo do jogo Pode acabar mudando O final Que você pode conseguir Um desses finais Por exemplo Você foge E conta para os animais O que a Bonnie fez No entanto Eles não acreditam em você Por querendo os bichos Serem completamente viciados Na comida da Bonnie Eles também não encontram Provas o suficientes Para isso Afinal de contas Ninguém acredita Se lá no comecinho do jogo Quando você for entregar as comidas Se você fizer elas Na velocidade máxima do máximo A Bonnie vai gastar Todos os ingredientes Que ela tem Logo Não vai ter ingrediente nenhum Para os caras procurarem De prova Para acusar ela Então quando você foge Você não consegue provar Que nada aconteceu Apesar de você estar livre A Bonnie ainda também está E o personagem principal Sente Que ela está só esperando Para dar o bote final Os outros finais São praticamente uma variação disso Cortando um final secreto Onde a gente consegue Colocar um código secreto No porão E a gente consegue uma faca Para poder atacar a Bonnie Salvar os animais E conseguir um final Entre aspas Feliz Não exatamente um final feliz Mas pelo menos nesse aqui A gente sobreviveu E a Bonnie foi presa Eu acho né Sei lá Se a gente pensar bem de fato Eu acho que o único final Verdadeiro bom Neste jogo mesmo É o final que a gente Praticamente mata a Bonnie Literalmente dizendo Os outros finais Bom Eles são meio que piadescos Tem um finalzinho de piada Onde você não faz nada E aí no final do jogo Só aparecem umas gifs Uns png travado Tem um outro final Mais aleatóriozinho Onde a gente simplesmente Consegue fugir Mas a gente também Não encontra provas Porém ao invés Da gente tentar falar Para as pessoas O que a gente viu A gente simplesmente Continua vigiando a Bonnie Das sombras Tentando encontrar Alguma prova De que ela está fazendo O que ela está fazendo E etc E tem até mesmo Finais onde a gente É preso Porque a gente Não conseguiu Achar a prova Ninguém acredita na gente Então as pessoas Vão atrás da gente E não dela Bom Essa de fato É a padaria da Bonnie Um jogo bem simples Que provavelmente Funcionou muito bem Por conta desse elemento Surpresa Que com certeza absoluta Deve ter traumatizado Meia dúzia de crianças Pelo mundo Eu tenho certeza absoluta Que esse jogo Tivesse marcado Como temor Nas tags Das pessoas Que baixaram o jogo Bom Ele com certeza Não surpreenderia Quase ninguém Afinal de contas A história É bem simples Mas eu admito Que foi uma gigantesca Sacada boa Você começar um jogo Com 2D Fofinho E com cenários agradáveis Para de repente Cortar para isso daqui E fingir que nada aconteceu A sacada dos desenvolvedores Foi ótima E com certeza Funcionou melhor até Do que eles esperavam Mas enfim E você O que você acha Desse jogo O que achou Dessa sinopse De uma mini história Que o jogo pode ter Bom Não esquece de comentar E deixar um like Se gostou do vídeo Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo Abraço Falou Falou E até Até mais Fui Cara Os caras são foda Tipo Os caras foram Fora da curva Ali Não vamos fazer Um joguinho Bonitinho Não Vamos Fazer um jogo Bonitinho Para Pessoas acharem Que estão jogando Uma coisa ali Para criança Daí depois de uma hora E sei lá O jogo Vira Pô Genial E isso faz o que Os youtubers Fazer mais vídeos E assim então O dom do jogo É mais dinheiro Pô O cara é inteligente demais Vai agradecendo Para o jogo Do restaurante Canibala Do canal Linkzinho Comentei que você acharam Esse vídeo Esse vídeo Então foi interessante Agora o linkzinho Para o meu link Aqui na inscrição Linkzinho Link Vou deixar o outro vídeo Aqui e continue assistindo E a gente se vê Nos próximos vídeos Tamo junto Testflow E tchau